World of War Ragnarok chegou com tudo no ano que Elden Ring já se mostrava o grande campeão do jogo do ano, tá? As pessoas podem questionar, falar que o jogo do ano não vale nada, falar que é parcial, mas pode falar de tudo do jogo do ano, mas é uma premiação, mano, que o diretor do jogo, as pessoas da produção, a equipe, fazem muita questão, é um reconhecimento bem legal, tem várias outras premiações no ano, premiações também que são bem interessantes pra motivar equipes, a gente tem um mercado muito grande hoje em dia, então, pô, quando a gente tá falando de um trabalho artístico, de um trabalho que envolve anos de produção, roteiristas, equipes caríssimas, é um negócio muito caro, que movimenta muito dinheiro, que tem continuação, que tem pessoas apaixonadas, então assim, eu acho a premiação muito legal, muito divertida, a premiação do GOT, do Game of the Year, é muito legal, né, mostra jogos novos e tudo mais, e tem a grande premiação, então assim, se mais algumas pessoas desconsiderem, ainda é um negócio que, mano, que ao longo do tempo vira um... vira uma premiação interessante pros jogos, pra gente lembrar do ano e tudo mais, né? No vídeo de hoje eu vim conversar hoje sobre a possibilidade de God of War arrancar das mãos de Elden Ring o Game of the Year, o jogo do ano, né, Elden Ring já tá carregando esse troféu há muito tempo, o God of War meio que topa esse desafio de vir nesse ano, né, assim como a gente já viu o God of War 2018 vindo, no ano do... 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 do ano 2018, né, o ano que é o grande favorito é o Red Dead Redemption 2, e, mano, o God of War ganhou, e gerou, assim, uma discussão que vem até hoje. Muita gente fala que foi injusto, que o Red Dead Redemption 2 merecia, muita gente fala que o God of War merecia, e aconteceu só um negócio muito interessante, que se inverteu uma coisa. Em 2018, o God of War saiu no começo do ano, e o Red Dead Redemption 2 saiu no final do ano, muito próximo, muito próximo da premiação. Então, o Red Dead Redemption 2, ele tava muito mais fresco na memória das pessoas, e é um jogo muito impressionante, né? Então, quando o God of War tinha sido lançado no começo do ano, foi até aquele negócio, tipo, as pessoas, caraca, mas realmente, né, foi muito bom e tudo mais, enfim. E agora a gente vem com um cenário invertido esse ano. O Elden Ring saiu no começo do ano, e o God of War Ragnarok saiu agora, no finalzinho, muito mais perto da premiação, né, ainda vai sair, na verdade. Eu não vou falar muito sobre os jogos em específico, mas eu vou falar sobre alguns fatores que eu acho importante a gente considerar, e a minha aposta de Game of the Year esse ano, tá? Não é minha preferência, é minha aposta. Pra gente chegar nesse conceito todo, porque, assim, aí eu tava vendo uma galera que faz a comparação técnica, entre o Red Dead Redemption e o God of War 2018, pra justificar o fato do Red Dead Redemption merecer mais do que o God of War. Então eles pegam o mundo aberto. O mundo aberto é um negócio que é inacreditável no Red Dead Redemption 2, enquanto o God of War, ele é um mundo semi-aberto, né? Ele tem variedades de exploração e tudo mais. E já o Red Dead é aquele mundo aberto que você tem, mano, pescaria, você tem coisas acontecendo no mundo inteiro, é um mundo muito vivo, né? E é um mundo aberto, e isso que é legal. O mundo aberto do Red Dead Redemption 2 é um mundo que parece que o mundo existe independente de você. E isso é a perfeição do mundo aberto. É quando você tá passando pelos lugares, e as coisas não tão acontecendo porque você tá ali, as coisas tão acontecendo porque elas tão acontecendo. Rostina de personagem, então o mundo aberto dele, ele é considerado um grande diferencial. Aí os caras comparam, por exemplo, questão gráfica. Algumas pessoas, e aí eu acho que é estritamente uma questão de opinião, comparam a questão da história. Dizem que a história do Red Dead Redemption é melhor do que a do God of War. Então, muitas das coisas são opiniões, muitas das coisas são consideradas avaliações técnicas, e é por isso que eu acho que essa é a parte legal, e é isso que deixa tão maneiro. Algumas pessoas dizem, erroneamente, que o Game of the Year é votação popular, tá? E apesar de sim, uma parte ser votação popular, ele é uma premiação híbrida. Ele tem um grupo de juízes, né, de avaliadores no Game of the Year, e também tem votação popular. A votação popular, ela tem um peso dentro da decisão do jogo do ano, que nunca foi esclarecido qual que é. Algumas categorias do Game of the Year são estritamente votação pública, mas não é o caso do jogo do ano. O jogo do ano tem uma equipe técnica e a votação popular, tá? Essa é uma informação que também é bem legal falar. Mas então, beleza, Paty, vamos lá. Antes de eu chegar e falar mais sobre isso, vamos só voltar um pouquinho e falar agora de 2021. Em 2021, quem ganhou foi It Takes Two, né? O It Takes Two ganhou de Deathloop, de Metroid, de Psychonauts 2, de Hatchet & Clank e de Resident Evil Village. E por que It Takes Two ganhou? Já parou pra se questionar isso, né? Quando a gente pega uma questão técnica, visual, áudio, nananã, todos são trabalhos muito bons, e It Takes Two ganha porque ele inova. Ele inova o modo cooperativo, ele inova como que a história é contada. Ele inova dentro de todos esses, e além de inovar, ele tem um fator que as pessoas também esquecem muito na hora de fazer essa avaliação pra dizer o que é justo ou não, que é impacto social. Eu falo isso bastante, o pessoal nunca entende. O impacto social é literalmente o impacto que um jogo tem na internet, nas redes sociais, nas rodas de pessoas, nas conversas de pessoas. Isso também é muito importante avaliar. As pessoas simplesmente esquecem que são alguns critérios, tanto inovação quanto o impacto social, são critérios muito, muito, pouco, pouco mensuráveis pela gente quando a gente vai colocar um jogo do lado do outro. Porque isso quer dizer, por exemplo, como que é a conversa na rua, na rede social, o impacto. O It Takes Two é conhecido como um dos jogos que mais trouxe pessoas que não são consideradas gamers pra jogar o jogo. Olha que doideira, né? E aí a gente volta um pouco mais, a gente vai pra 2020. Em 2020 a gente tem ADIs, que é um baita jogo, a gente tem Ghost of Tsushima, Final Fantasy 7 Remake, Doom Eternal, Animal Crossing New Horizons e The Last of Us Part 2. E quando a gente vai falar sobre o impacto social de The Last of Us Part 2, você pode ter amado o jogo, você pode ter odiado o jogo. Um fato é que o jogo ficou quatro, cinco meses em trending topics. Porque os temas abordados, a conversa do jogo, de novo, você gostando, você não gostando, as pessoas ficaram conversando desse jogo. Até hoje, algumas pessoas, quando falam sobre o que aconteceu de The Last of Us Part 2, as pessoas ficam revoltadas com o início da história, com o caminho final, com a gente odiar um personagem e ao mesmo tempo a gente ser colocado pra entender o lado desse personagem. Então assim, então gerou um debate gigantesco da The Last of Us Part 2. Quando a gente vai pra 2019, a gente tem Alter Wars, concorrendo com Super Smash Bros, com Resident Evil 2, com Death Stranding, com Control e com Sekiro, Shadows Die Twice. O jogo da From Software, se não me engano, é o único prêmio da From, é o único prêmio da From, de três nomeações, esse é o único prêmio de jogo do ano da From Software. Por que que Sekiro ganhou em 2019? Porque ele pega o gênero dele, que é o único, que a From é especialista em fazer, hoje tem algumas outras, obviamente que tem outros jogos que hoje são Souls-like, mas literalmente tem que lembrar que Souls-like é o nome dado por causa da franquia Souls da From. O Sekiro, ele pega aquela fórmula, ele inova completamente a fórmula. Ele apresenta ela de outra maneira, completamente diferente do Souls, que era um sucesso, muito mais nichado antigamente, e faz um negócio maluco, com uma temática que a gente também não estava muito habituado a ver e tudo mais. E aí se a gente volta a mais um ano, a gente cai no 2018, que a gente tem Red Dead Redemption 2 e God of War. Ainda nesse ano, disputando com Marvel e Spider-Man, que é considerado um dos melhores jogos de super-herói que a gente já tem, Assassin's Creed Odyssey, Celeste e Monster Hunter World, que é um Monster Hunter que também quebrou várias barreiras e sobreviveu ao longo dos anos, até hoje, né? Tem muita gente que é bem apaixonada pelo Monster Hunter World. Então, e a gente tem ali nessa disputa, então, God of War e Red Dead Redemption 2 chegando ali. O que Red Dead Redemption 2 faz de muito incrível com o seu mundo aberto é algo que muitas pessoas no mercado de games já tinham sido feitas, visto serem feitas, em 2017. E aí, agora, a hora vai ter gente me xingando. Mas, Zelda Breath of the Wild é um jogo que inovou dentro do seu nicho de mundo aberto, né? Então, ele pega o mundo aberto e ele coloca esse negócio que a Rockstar fez com maestria no Red Dead Redemption 2 e cria um mundo aberto que respira. A impressão que dá, às vezes, no Zelda é essa, de que você, passando ali ou não, aquela coisa ia acontecer, né? Então, quando você sentava andando um bagulho incrível, acontecia. Me arrisco a dizer que eu acho que o Red Dead Redemption 2 tem um mundo aberto até melhor, até mais vivo do que o Breath of the Wild, tá? Mas o Breath of the Wild foi apresentado um ano antes, então é meio que um costume. E por mais que o Red Dead Redemption 2 tenha apresentado isso muito bem no ano seguinte, ele acaba que perde o fator inovador na parada. De novo, eu realmente acho que ele tem um mundo aberto mais competente, né? o fato de você deixar um corpo e ele apodrecer, né? De uma caça. Mas o Zelda, ele tá arrumando antes, né? E dentro do mundo de fantasia, ele fez isso muito bem. A gente tem esse impacto. Já o God of War, quando a gente vai falar de 2018, ele é um jogo que inovou a fórmula dele, né? Então é um jogo com uma fanbase gigantesca, extremamente conhecida, que inovou do zero a sua fórmula, fez um... construiu um novo estilo de jogo no God of War 2018. Surpreendeu. Foi positivo para algumas pessoas. Muitos fãs da franquia acham o God of War o melhor da franquia. Ainda tem até dentro do pessoal ali que é muito fã uma discussão. Alguns dizem que o 2 é o melhor, alguns dizem até que o 3 é o melhor. Enfim, independente, ele inova uma franquia de muitos anos, de muita história, muda tudo e faz isso numa nova mitologia. Então assim, foi uma parada meio surreal. Esses são fatores bem interessantes da gente conversar. Lembrar também que em 2018 o Red Dead Redemption 2 ele é... Cara, é um negócio muito assustador, né? Eu vou falar pra vocês, foi ainda uma premiação que eu tive a chance de ir pessoalmente. E eu acho, de novo, que tem esse fator do frescor na memória, né? O Red Dead Redemption 2 ele era mais recente, mais recém-lançado, então ele estava mais fresco na mente das pessoas. Mas o God of War vem de maneira muito competente, mudando a narrativa, ampliando, voltando até pra modos mais antigos do videogame, né? O mundo semi-aberto de exploração. O God of War foi muito competente em 2018 também. Então até hoje tem essa discussão. Quando a gente vai pra 2021 e... 2022, perdão. E agora a gente tá falando do Elden Ring e do God of War Ragnarok, eu acho que o God of War Ragnarok ele evoluiu com relação ao... Eu acho, não. Todo mundo já falou isso. Ele evoluiu com relação ao 2018, ele mantém a mesma fórmula, mas ele masteriza essa fórmula num nível meio que assustador, né? A gente tá falando de um jogo que... Mano, ele é primoroso, né? E a gente tá falando de um trabalho aí como eu já falei aqui, eu acredito que é um trabalho que não dá pra falar que ele foi feito em quatro anos porque ele mantém a isso. Então assim, a gente tá falando de um trabalho de oito, dez anos, talvez até mais que isso. E a gente tem de fato um jogo primoroso na nossa frente. Em breve, quando você jogar, você vai entender o que eu tô falando em questão de qualidade de animações, em questão técnica. É um jogo, mano, assustadoramente bom, mas mantém os mesmos modos. E quando a gente vai falar sobre isso, sobre esses dois pontos, sobre a questão de inovação e quando a gente vai falar sobre a questão de impacto social, eu particularmente acredito que esse ano Elden Ring ainda leva o Game of the Year, tá? O Elden Ring, ele fez pessoas que nunca jogaram Souls começar a jogar Souls. Ele pegou os Souls e ele consertou todos que são considerados erros ou coisas frustrantes demais que colocam as pessoas pra jogar um jogo tão incrível quanto o Elden Ring. Ele tem uma arte surreal. A arte de Elden Ring é um bagulho de maluco, tá? E quando a gente vai falar sobre isso, talvez a gente de novo empate em questões técnicas. É como se a gente tivesse dois jogos que nas questões técnicas do jogo, eles são quase que iguais de tão bons, né? Então você vai falar sobre arte de um e arte do outro é nota 10. Você vai falar sobre um jogo é primoroso em fazer o combate e o outro. São diferentes combates, mas ambos são nota 10. Então a gente tem uma série de fatores que na minha visão ambos, mano, superam totalmente as expectativas e entregam o melhor que é possível entregar dentro das suas propostas, dentro daquilo que o jogo está disposto a entregar, né? Enquanto o Elden Ring, apesar que o mundo aberto agora do God of War ele expande muito, ele fica gigantesco, o mundo semi-aberto do God of War, o Elden Ring é o Elden Ring e você pode matar inimigo com magia, com soco, com soco, derrubando, com equipamento, com mercador que não te explica nada. Ele é um jogo que usa aqueles elementos do mundo aberto e quando a gente volta lá atrás para comparar, por exemplo, ele com o Zelda, Breath of the Wild e o Red Dead Redemption, que, de novo, o Red Dead Redemption eu acho muito mais competente nessa questão de mundo aberto vivo do que o próprio Zelda, eu acho que o Elden Ring ele consegue pegar tudo aquilo que fez o Zelda ganhar o Game of the Year de 2017 e tudo aquilo que fez o Red Dead Redemption ser um dos favoritos e para muitas pessoas o favorito do Game of the Year de 2018, eu acredito que o Elden Ring pegou aquela fórmula e ele melhorou essa fórmula com as mecânicas de Souls, tá? De novo, essa é minha opinião, meus dois centavos, o meu chute, literalmente o meu chute, tá? Eu estou chutando. Então, eu queria saber de vocês. Eu acho, bom, vocês vão ter mais como falar depois que vocês estiverem jogando, o God of War. Neste momento, Metacritic aqui não quer dizer nada, tá? O God of War na Ragnarok, quando eu estou fazendo esse vídeo, está com 94, baseado em 120 reviews e o Metascore de Elden Ring está em 96. É 2 a mais, mas com 84 críticas. Olha, que loucura. Tem menos reviews do Elden Ring do que do God of War Ragnarok. Mano, eu, para mim, acho isso um maluquismo, está sendo insano. Vai ser um dos mais legais dos Game of the Year de acompanhar. Particularmente, eu acho que qualquer um dos dois, eu não tenho tanto torcido esse ano não, são dois jogos que eu estou apaixonados, mas eu acho que desse ano qualquer um dos dois que ganhar, assim como foi o caso do Red Dead Redemption e do God of War, ambos merecem muito. Eu acho, honestamente, que Elden Ring leva, e eu acho que Elden Ring ele tem um fator muito forte que eu particularmente levaria em consideração até o fato dele ser multi-plataforma, né? Então, ele é um jogo que está em todas as plataformas, mas eu entendo que dentro de ambos os jogos serem praticamente primores técnicos, óbvio que tem defeitos, mas dentro de dois primores técnicos dentro do mercado de games, eu acredito que Elden Ring ele dá uma furada maior de bolha, ele dá uma inovada maior no mercado de games, e eu acho que ele pega elementos que a gente acreditava que não tinha como fazer melhor, porque o Red Dead é incrível, né? E no mundo aberto, o Zelda também, e eu acho que ele pega aqueles elementos e ele coloca num RPG épico com pitadas de mitologias malucas e uma viagem muito louca e ele cria uma narrativa e um esquema que eu acho que esse ano ainda não dá para superar com o God of War, mesmo, na minha opinião, sendo o melhor God of War já feito, é... mano, eu estou apaixonado por esse jogo, mas eu ainda acho que Elden Ring ganha. É um palpite, depois que vocês jogassem. Se você assistiu esse vídeo hoje, joga o God of War Ragnarok e depois volta nesse vídeo. Salve ele aqui. Volta e vem aí comentar falando acho isso ou acho aquilo. Aguarda a opinião de vocês. Tamo junto, obrigado pelo carinho, é nóis. Deixe seu like, sua opinião antecipada, nos vemos na próxima. Um beijo e tchau.